E vamos ao quadro Me Chama Que Eu Vou, hoje nós vamos mostrar um problema que tem incomodado os moradores de uma rua ali do bairro Jarivatuba, em Joinville, cansados de tanta poeira e lama. Eles aí estão pedindo pavimentação e olha, estão há um tempão, viu? Estão há um tempão lá pedindo, já tentado de várias formas e viram no quadro Me Chama Que Eu Vou uma solução, quem sabe, né? E olha, como a gente mostrou agora há pouco o relato de um dos moradores, o quadro Me Chama Que Eu Vou, tem e sim feito a diferença, buscamos, ouvimos a comunidade e estamos lá buscando a resposta e a solução. E o povo ali do bairro Jarivatuba fez isso, pegou, ligou pra gente e falou, Helber, vem até aqui, ouça o nosso problema e busque uma solução pra gente. Vamos a mais um quadro Me Chama Que Eu Vou? Vamos lá então. Mais uma situação delicada que eu já vi de longe aqui. Em Túrios Jogados, a gente mostra o problema e busca a solução. Olá gente, estamos aqui ó, saindo da TV para mais um Me Chama Que Eu Vou. Estamos indo pra região sul, no bairro Jarivatuba. Aqui do meu lado, o repórter cinematográfico Adriano Mendes. Vamos lá, ouvir a comunidade e buscar a solução. Vem comigo. Olha gente, chegamos já aqui na rua Comandante Alberto Leper, cruzamento com a rua Agulhas Negras. E a gente vê que a continuação da rua, Adriano, mostra aqui a rua, a Comandante Alberto Leper tem calçamento. Tá tudo certo, tranquilo. Nós vamos caminhando pela continuação da rua que o nosso amigo telespectador mora. E nós vamos ver que aqui já começa a rua de barro. Pelo que a gente já visualiza aqui, a rua está tudo ok, está tudo certo. A manutenção é feita. Aparentemente aqui não tem buracos aqui que afetam o ir e vir das pessoas. Mas vamos até o encontro dele. Ouvir o que ele tem a reclamar da rua Comandante Alberto Leper. Vamos lá. Olha, já está chegando aqui o nosso amigo Emerson. Então, nós estamos caminhando pela rua aqui. A gente viu que lá no começo, lá no morro, está tudo certo, tem pavimentação. Aqui, aparentemente, não tem grandes buracos que afetam o ir e vir das pessoas. O que você tem a reclamar aqui da rua Comandante Alberto Leper? Principalmente quando chove, Elber. E daí fica só maquiado. A máquina vem e passa. Daqui a pouco a chuva vem e atrapalha com o efeito da água os buracos a gente passar com o carro aqui. Entendeu? E também está trazendo vários problemas de saúde quando tem pó muito aqui na rua, no caso. O que vocês querem aqui? O asfalto. Asfalto? Já tem promessa faz tempo já. Como é morar em uma rua como essa? Fala pra mim. Sofrimento. É um sofrimento. Quando é pó, é pó, né? Eu tenho problema de renite, a minha filha é alérgica, olha, é um sofrimento, né? Todos os vizinhos aí sabem disso. É muito pó. Quando chove, é lama. É porque quantas vezes já foi feito isso aqui pra soltar? Nós já pegamos o carnê na mão. Que caro de vir fazer, que caro de vir fazer. Quando acaba de dois, três meses, vieram devolver o carnê de volta. Porque não deu certo. Mas o que que eles alegaram? Não deu certo por quê? Porque a drenagem é feita pela prefeitura, a construtora é outra parte. Porque eles tinham moradores que não aceitam. Esse foi o que falaram pra nós. Mas já tinham feito documentação e daí depois que foi feita, que foram ver isso? E a gente que já tinha pago duas parcelas. Vieram uma empresa aqui, prometeram que iam fazer o asfalto, senão aquela lajota, iam colocar a lajota aí. Mas depois, no mês seguinte, que era isso, era final de ano, né? No mês seguinte já vieram com o carnê. Teve muitos vizinhos aí que já tinham pago, inclusive meu tio que morava ali, já tinha pago duas parcelas já e simplesmente cancelaram tudo.